Música Eu tô aqui com o Mingau, essa lenda do rock brasileiro Vega, ratos de porão, vértigo, inocentes, o traje é rigor, dinheiro preto, civil Meu Deus, esse cara tocou em todas as bandas dos anos aí dentro Pensou na ideia de tornar-se um mito, Jessica, Jessica Você não podia deixar que a fama lhe confundisse Miguel, quase todas, quase todas, né? Fala uma coisa pra mim, qual é o recado que você viu daqui, pessoal mesmo? Então, pra vocês acessarem o rockbrasileiro.net Que tem tudo lá, de todas as bandas nacionais, tá? Meus trabalhos também estão por lá, então acessem lá, galera É, tem o Olho Seco também que ele tocou, Blind Pigs que ele produziu Tem as bandas que o Mingau produziu, além de tudo, o cara é produtor O cara é de porão Então, pra você ver o Mingau e as outras bandas, é onde que é? rockbrasileiro.net Acessem Aê! Valeu! Eu e minha gata, o branco na relva Rolava de tudo Rolava de tudo Rolava de tudo